Música Sandro Lima, de 48 anos, estava foragido há um ano. O homem é suspeito de ter abusado sexualmente das duas filhas. Uma delas tem apenas 13 anos. A denúncia foi comprovada depois que ela passou por exames do Instituto Médico Legal. Depois da comprovação dos abusos, o delegado que investiga o caso pediu a prisão preventiva do homem. O laudo de exame pericial constatou que a menina já não era mais virgem. Logo após o registro da ocorrência, assim que a mãe e a filha vieram aqui à delegacia, ele já tomou conhecimento desse fato. Imagina-se que alguém tenha feito esse comentário com ele. E desde então, ele fugiu da cidade e não deixou um destino para onde ele iria. Desde que soube da denúncia das filhas, Sandro fugiu e passou a ser procurado pela polícia. Foi através de uma denúncia anônima que ele foi encontrado em uma chácara na região de Perolândia, onde trabalhava como caseiro. Mesmo diante das acusações e das evidências, Sandro nega os abusos. Na verdade, é uma conduta comum, normal. Dificilmente as pessoas admitem a prática de um delito, em especial nesses casos de estupro, é comum a negativa de autoria. Porém, as provas que nós temos nos autos, elementos de informação que nós temos nos autos, comprovam de forma veemente que ele praticou esse delito. O homem foi levado para o presídio de Jatai. Jatai